Fala Guerreiro, finalmente edital publicado, início a penal Bahia 2024, são 287 vagas iniciais acima de 4 mil, remuneração inicial e vamos ver aqui bem objetiva de forma bem dinâmica a apresentação desse edital, lembrando que a gente trouxe dicas, notícias e materiais para esse concurso, comentei também sobre a banca FGB, tem conteúdos aí no canal sobre isso. E as principais informações aqui, foi publicado nessas 287 vagas, a banca a gente já sabia, claro, a escolaridade nível médio, as inscrições, atenção, dia 17 do 6 aos dias 18 do 7, a taxa de inscrição no valor de R$ 90,00, finalmente a gente tem esse edital, a gente já não aguentava mais aguardar e esperar essa publicação por parte da administração do Estado, claro, a gente vem de uma regulamentação, mas a gente vê que o sistema carece de novos servidores, então é necessário sim realizar concursos, não só esse, mas acredito que muitos mais concursos aí para essa área de segurança pública. Como serão distribuídas essas vagas? A distribuição de vagas serão 187 vagas para ampla concorrência, negros serão 86 vagas, para PCD, pessoas com deficiência serão 14 vagas, tiver diversidade de vagas aí, respeitando as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, respeitando os critérios de cada um. A gente tem aqui, nesse edital, essas informações, os requisitos para ingressar, para você participar desse certame, claro, tem que ter aí a conclusão do ensino médio. A idade mínima é de 18 e a CNHI na categoria B, a CNHI na categoria B, de acordo com o próprio edital, para a jornada aí serão 40 horas semanais e a remuneração será de 4.478 e 31. Para esse cargo, as etapas do concurso, as etapas que compõem esse concurso, na primeira etapa, a gente tem as provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e na segunda etapa, a prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, a redação. Claro que a gente não pode descartar também, né, por se tratar de um concurso, na área de segurança ele exige, em grande parte o teste físico, os exames psicológicos e também a investigação social, são padrões de prova de concurso. Outro fato bem interessante aqui é sobre a realização das provas, não somente em Salvador, a prova será realizada em outras cidades do estado, como por exemplo, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Juazeiro, Barreiras e Itabuna, Paulo Afonso, Jequié e Teixeira de Freitas, São regiões que são mencionadas aqui, caso você se encontre em uma dessas regiões aí, vai facilitar com certeza aí o deslocamento dos guerreiros para fazerem a sua prova realizar, com uma facilidade de acesso para você que está nessa região ou próximo dessas regiões aí. Repetindo aqui, as provas serão no dia 15 de setembro de 2024, as provas serão no turno da tarde, então no turno da tarde do dia 15 de setembro, você já tem aí esse compromisso que é realizar essa prova aí no turno da tarde. A prova será composta por 80 questões, múltipla escolha, cada questão vale um ponto, totalizando aí os 80 pontos. Serão 5 alternativas, 5 opções aí de resposta, com apenas uma correta, claro, e será considerado habilitado, habilitado. Nas provas objetivas, o candidato que obtive é nota igual ou superior a 48 pontos, 48 pontos, lembre-se que eu falei habilitado, não significa que 48 pontos seja o suficiente para te classificar, habilitar não é classificar, é diferente. Quais serão as disciplinas aí cobradas nesse concurso Polícia Penal Bahia, concurso muito aguardado aí na região do Nordeste, provas que poderão ser feitas em Salvador e em regiões, em cidades do Estado. Então, faça o deslocamento aí para você e para todos os guerreiros aí que encontram em cidades, em municípios aí do Estado da Bahia. Então, primeiramente a gente tem o módulo 1 e o módulo 2. O módulo 1, você tem os conhecimentos básicos. Os conhecimentos básicos serão língua portuguesa com 10 questões, raciocínio lógico matemático com 5 questões, informática com 5, legislação estadual com 5 e igualdade racial e de gênero com 5, totalizando aí 30 questões. No módulo 2, é o módulo de conhecimentos específicos, serão cobradas aí constitucional, noções de direito, né, constitucional com 10 questões, administrativo com 8 questões, direito penal com 6 questões, noções de processo ao penal com 8 questões, legislação extravagante com 10 questões, direitos humanos com 8 questões, totalizando aí 50 questões. Vamos ver as características aqui da prova objetiva, da prova discursiva, perdão. As características da prova discursiva. Prova discursiva, uma redação no formato de texto dissertativo, argumentativo, padrão, no mínimo 30 linhas, valendo 20 pontos. Qual o valor? 20 pontos. A sua redação, atenção aí. Somente serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que forem habilitados e classificados nas provas objetivas até o quantitativo previsto na tabela abaixo. Certo. Então, não basta apenas você estar habilitado, como eu falei, você precisa estar classificado dentro das vagas. Habilitado não significa que você vai estar concorrendo a uma vaga. Você apenas conseguiu a pontuação mínima. Aqui.